Coisas boas, campanhas que são feitas nessa época do ano para arrecadar agasalhos, mas também outros itens, como produtos de higiene. Nós temos imagens na tela aqui do JA23, até o dia 15 de junho, o Instituto Sabin vai arrecadar agasalhos, cobertores, kits de higiene bucal, sapatos e roupas para doação. O material será destinado a duas instituições de caridade que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade em Franca. Para doar, basta ir a qualquer unidade do Sabin aqui em Franca. Mas a Lívia Romanelli Garcia, Supervisora do Sabin Diagnóstico de Saúde aqui de Franca, participa do JA23 e dá todos os detalhes dessa campanha. O Instituto Sabin é o braço social do Sabin e vem há 18 anos apoiando pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade social nas cidades onde o Sabin atua com vários projetos, entre eles campanhas de arrecadação, que além de suprir as necessidades imediatas da comunidade, ainda incentiva a cultura da doação e da solidariedade. Estou passando para comunicar a vocês que a nossa campanha da solidariedade desse ano já começou e convida a todos a se unir a nós nessa campanha para levar alegria aos corações dos mais necessitados. Até o dia 15 de junho, estaremos arrecadando roupas, calçados e cobertores em todas as nossas unidades. Esses itens serão direcionados para duas instituições, a APAI e a Instituição Iluminando Vidas. Contamos com o apoio de vocês. Que bacana! Parabéns aí ao Instituto Sabin também pela iniciativa. E é claro, fica aí o convite para que você possa colaborar.